Fantástico! Hoje é um mapa aqui que a gente achou nos fóruns de Minecraft, né? Que é um mapa basicamente de aventura, de minigames, né? E antes de começarmos o mapa, eu vou apresentar meu amigo aqui Ô amigo, pode ficar por aí? Obrigado Ai, ai É o Sr. Angelo Não, Angelo não, Angelo é ali É o Sr. João E aí, João, beleza? E aí, Angelo, beleza? Tô bem Tá, a gente tem que começar a se bater porque isso é uma data espelha Vamo lá, vamo lá, vamo indo Deixa eu apertar a música aqui Não, sério, eu lembro dessa música Ó eu dançando, ó eu dançando, galera Momento dançarino Nossa, vencei na minha frente Beleza, vamo começar o mapa, quem chega por último é otário Vai, vai Ai, carai, carai Aqui é as regras, eu acho que é Mas a gente... Então são as regras, a gente burla Eu vou pra onde? Vou pra onde? Tem que subir, sobe Nossa, o Angelo já tá onde? Cadê o Angelo? FALOU? Cadê o Angelo? ALOU? Ai, NÃO! Não, NÃO! 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 FALOU? NOSSA SONRA, NÃO! Ai, shit! Ai, beleza! Beleza que eu sou o dois, o João vai ter que... Pera ai, pera ai, pera ai. Start two... Perai, opa, beleza. É, a gente vai ter que entrar, eu acho. Ah, tem um botão. Abertam o botão, o João. Seus otários, otários! Como é que ele tava xingando a gente? Tchau, Angelão! Tchau! Eu fiquei... Tchau, Angelão! Eu fiquei uma defensor! Nossa, velho, aqui tá... Eu tô com medo lá... Ai, mano, eu tô levando dano, droga! Eu não consigo mais cair! Caralho, eu buguei, velho, eu buguei! Peraí, eu buguei! Tchau, João! Ah, peraí, galera! Peraí, galera, que eu vou ter que, né? Eu vou ter que dar um corte pra... Vamos na primeira... Calma, calma, que só tá eu e o João em um bloco só, então... Beleza! Ahn, tá, que ele tá explicando, acho que uma historinha, porque eu sou muito bom em inglês, sabe? Eu não gosto de me gabar, mas eu sou muito bom em inglês. E vamo lá. Tá, pode apertar o botão? Não, não pode. Eu vou fazer o caminho aqui, vem cá, João, pro meu lado, beleza. Caralho, tá, pode apertar o botão? Vamo lá, vamo lá, João, entra, entra. Eu fiz errado! É, isso é uma anta! Eu já desci, galera, tô esperando vocês na... Acho que na... Eu acho que é fase 1, né, galera? Não. É tipo, tá escrito 1, aqui, na parede, e eu falo que é fase... Ai, carai! Ai, que medo! Beleza. Beleza, vamo atravessar aqui, João. Beleza, galera, desculpem por a gente tá boleando o mapa, mas fecha aqui, João. Não. O Ângelo. O Ângelo. Tá, esse é fácil. Ativei aqui. É, só ativar? Acho que sim. Ah, é, ó, é. Só ativar, só ativar. Que otário! Tá, esse aqui eu acho que é o 2, galera. Tá, peraí. Leve a impressão que esse daqui é o... Eu acho que é o 2. Eu acho. Ah, tá. Quando eu aperto ele vai... Tá, beleza. Vamo junto. Beleza, foi. Nossa, que fácil, meu Deus. Ô Ângelo, eles tão zoando da nossa cara, hein. Beleza. Tá, aqui dentro. Agora aqui é engenharia. Nossa, tô segurando o pistão, deixa eu guardar aqui. Isso aqui é o que eu quebrei. Tá, ó. Eu tô com o papel. O que que eu tenho que fazer? Tá. Aperta aí o... O negócio. Ahn... Tá bom, tá bom. Beleza, acho que entendi. Fica aí. Vai, Ângelo. Pula, traga aí pra mim. Beleza, beleza. Beleza, tá. Não, é o Calle que tem que... Ah, tá. Ah, tá. E cê joga aí e a gente tem que pegar e jogar aqui. Tá bom. Taquei, taquei. Beleza. Mas cê vai ter que subir... Desce. Desce e aperta o botão pra gente conseguir subir. Ah, tá. Beleza, entendi. Entendi, entendi. Agora volta aqui, João, e coloca no... Na pressão de play, deixa eu ver lá. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Sobe lá. Sobe lá, João. Pera, pera. Opa. Beleza, pode ir. Vai, vai. Isso, agora vem caer. Nossa, hein. Que que aí? Nossa, hein. Trabalho em grupo. Não, mas desse mapa... Galera, esse... Pera aí, pera aí, pera aí. Opa. Nossa, que vácuo. Opa, mano. O que que foi? Tem uma pedra pra baixo? Pera aí, deixa eu só explicar um negócio pra galera. Galera, esse mapa é pra duas pessoas, mas como a gente falou, pra ficar engraçado, pra fazer algo diferente aqui, a gente chamou o João, né, porque ele é foda e a gente é badass. E é muito hilário, vocês estão percebendo. Muito obrigado, muito obrigado. Não, depois você paga, tá? Beleza? Pulei. Pulei. Não, não, acho que ele só vai naquele, eu acho que tem que ir por aquele. Tem que ir até o último, você acha? Eu acho que é, vai. Vai. Eu tenho mais escada. E aí, que que abriu aí? Aê, aê, bom, João, bom, João. O João caiu. Calma, não sai daí, cara. Eu odeio o João, eu vou deixar ele seguninhado ali. Legal, legal, legal. Tá, beleza. Tá, agora você volta e abra o outro. Desculpa, desculpa, gente, desculpa. Não, vai ter um pia agora. E agora... De novo o pia. Filha da puta, eu não vou ficar de tão sério. Ah, merda. Ah, que bicho bom. Galera, eu odeio o João, tá? Desculpa, gente, desculpa, eu sou um bosta. Isso, isso. Uh, passei. Volta aí, calma. Eu tive o resto. Pra cá e pra cá? Ah, tá, eu acho que aqui. É, beleza, daqui. Belega, belega, me nega. Olha, caiu. Não. Vem que eu não aguento mais. Ai, ele vai ter que voltar tudo. Ah, eu não acredito. Eu tenho uma escada, eu acho que eu consigo subir. Ah, agora... Três, dois... Deixa eu contar, gente. Não. Eu não vou clicar enquanto você não deixa eu contar. Lá, 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 lá. Não, não, gente. Brincada. Chato. Tá, eu acho que esse é o cinco, eu acho. E que que é isso agora? Ah, Angelo. Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma combinação. Olha, olha pra baixo. Tipo, tem tocha de redstone aí? Tem, tem, tem. Qual que tá a sua acionada? Deixa eu ver. Tem, tem que acionar... Será que tem que acionar que estão desligando? Não, a gente tem... Eu acho que... Tá ligadas. Peraí, peraí, peraí. Ah, você tem que acionar as minhas. E você acionar as minhas. Beleza, a minha já... Aciona a primeira. A primeira. Beleza. A minha já tá acionada a primeira. Vai pra segunda. A terceira. A terceira. E a última. E a última. E a última. E você aciona aí, aciona a segunda. A segunda. A terceira. A terceira. A terceira. A terceira e só. Aê, galera. Aê, caramba. Eu tenho que acionar. Nidia Dispenser Hill. Meu Deus do céu. Isso me lembra... Umitória. De forte. Eu não lembro disso. Beleza. Peraí, galera. Vamo ver aqui. Tá, tem um baú aqui. Tem um papel, né? Tem uma Dispenser ali, ó. Tem uma Dispenser. Tá, ô... É. Que que tem aí, coi? Tem um papel. Eu catei um papel. Papel... Hum... Que que é esse botão? Ativar... Ah, então se... É. Tem que colocar o papel na Dispenser. É, aqui tem uma escada. Eu acho que... É, continua aí, continua aí. Peraí. Peraí. Ah, se você sair, vai cair. Ah, ô João, João. João, desce. Desce aqui. Aqui na frente. Ai, a gente vai bolinar. Que isso. Ai, garoto. Me trolaram, galera. Peraí, eu vou sair. Ativa, ativa. Ops. Ah, vai tudo. Que impressão. Eu tô ficando preso. Ele me prendeu. Vai, sai daí. Oi. Eu sou chato. Ai, eu caí. Ai, a gente é muito troll. Ai, eu caí. Tá. Beleza. Subi. Exato. Tá. Aqui tem outro papel. Outro papel? Tem uma escada aqui, ó. Tá. Tem uma escada aqui em cima. Tem como você colocar mais... Ah, sobe aí nessa escada. Aqui. Aqui tem duas pressure plate. Ah, então é isso aí, João. Ele vai colocar o bagulho na Dispenser. Coloca as duas aí na Dispenser. Tá vendo? Ai a gente pega e coloca lá na pressure plate. Eu acho. Pronto. Um. Dois. Dois, vai. Beleza, vamos subir. Ó que bundinha sexy, gente. Beleza, joguei em um. Acertou bonito. Não caiu. Aí, caiu. Aí... Abriu a porta? Abriu? Ah, não. Abriu o bagulho aqui. Tem um maníaco ali quebrando os vidros com a mão. Vai, vai, vai. Beleza. Com as bagulhas, você solta, você solta. Corre, corre. Corre, corre, corre. Deixa eu ver. Bugou, bugou, bugou. Next color? Tá, beleza. É... Ih, tá porra, abriu aqui o bagulho? Vixe. Outro puzzle. Ih, rapaz. Ah, ah, galera. Vou ter que falar a cor e vocês acham que vai ter que apertar aí. Tá. Vermelho. Vermelho. Tá, não aconteceu nada. Cês tem que apertar. Cês tem que apertar. Ai, eu acho que isso é muito bom. Aperta o botão. Ah, olha aqui. É, aperta o botão. Next color. Ah, beleza. Agora é... Ó, tamo preso. Tamo preso, tamo preso. Fica um lá e fica um aí. Ó, pra não. É, eu fico aqui dentro e o João ali, do outro lado. Beleza, João. É... Não tem a cor aqui. Pera aí. Entra aí, veja a cor. Aqui a cor é bagulho de ouro. Não, não é de ouro. É de prata. Ó, amarelo? Não, é... É... Cinza. Ó, tem vermelho, amarelo, verde... Azul e verde. Ah, não tem, galera. O meu... Ó, cês tão vendo aí na gravação. Vou apertar de novo, então. Vou apertar de novo. Não mudou nada. Eu acho que... Como esse mapa é pro... É pro 2.1... 1.2.5, eu acho que também o Redstone pode bugar, né, galera. Então, vamo lá. É, exatamente isso. Ou a gente... Vamos... Vamos... Isso. Vai, Cauê, sobe aí. Não, Cauê, isso é muito burro. Ah. Foi mal. Hehehe. Ah, não, 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 não. Galera, vamo fazer o seguinte. Cada episódio, a gente só pode bolinar uma vez o mapa. Só. Então, a gente já bolinou uma vez e já era. Então, já era. A gente já bolinou nesse episódio. Então... Só no outro. Tá, beleza. Beleza, aqui... Tem um monte de não apertar nada. Calma, vamo... Aqui tem água. Aqui tem água. É, tem água. Porque eu tô vendo o bagulho caindo. Pera aí, então. Deixa eu apertar um. Tá. Ah, será que você tem que apertar junto comigo? Vai, aperta o primeiro aí. 1, 2, 3. Ai, caralho, eu caí. Eu também. Tem um monte de personplay. Caralho, vai apertando aí. Calma, calma. Desculpa. Sorry to interrupt your test. Mas você conseguiu. Ah, foda, foda. Continua, game. Beleza, vem cá. Porra, velho. Tá, vem aí, João. Tô aqui. Tô atrás. Tchau, Otano. Eita, porra. Nossa. Fudeu. É morte súbita. Eu tenho uma tocha. Caralho. Que que aconteceu, velho? Vai cair lava em algum lugar. Tô sentindo. Eu entrei aqui. Tô sentindo que alguma coisa é ruim. Tá, tá. Eu vou aqui desse lado, vocês vão descer. Tem lava aqui em cima. 1, 2, 3 e... Tchau, seus otários. Nossa. A gente caiu. Ah, tão subindo. Caralho. Ah, não. Bugou. Ah. Beleza. Tá, aqui uma porta fechada, não é? É, tá tudo fechado aqui. No entrance. No, no. Beleza, diamante. Ai, eu quero essa sala. Eu quero essa sala. Vamos lá. Laboratório. Minecraft room. Deixa eu ver. Mushroom. Nuclear reactor. Caralho, tem um nuclear nuclear. Meu Deus. Old item storage. Ih, tem mais uma coisa. Acho que tem que entrar aqui. Tem nada. Sorry for the mess. Peraí, peraí que eu tô tentando. É, não tem nada aqui. Filha das mães. Ah, eu fiquei presionando o bagulho. Fudeu. Sai. Tá, esse aqui. Tá, esse aqui. Você mantém. Tá, o que a gente vai ter que fazer. Ai. Cake store. Haha. Acho que é pra fazer alguma coisa aqui. Eu só não sei o quê. Não é que não tem que mexer nesse... ...repecedor aqui. Será? Não. Ah, não tem nada pra ligar. Nada. Hummm. Mas será dentro do vídeo. Tá, não sei o que eu faço não. Vamos lá. Vamos ficar vendo aí. Eu vou descer aqui. Tá, não tem nada aqui. Tem uns negócio de água aqui. Eu peguei um pistão do nada. Não, Isaías foi que eu... Ah, que óbvio. Não é nada. Eu fiquei preso, caralho. E aqui? Eu fiquei preso. Ah, filha da mãe. Eu tô preso, me ajuda, hein. Nossa. Ai. Ah, vai tomar banho. Beleza. Mano, a gente tem que achar isso. Será que não tinha uma coisa aqui? It's a me tá escrito. O que que é? Onde vocês estão? Aqui no bagulho de água. Ah, o que é? É um puzzle. Que por isso? Olha lá, o que é? Mano, eu devia ter alguma coisa aqui. Eu tô sentindo. Cara, a gente tá tipo no lugar certo, né? Sim. Acho que sim. A gente não tem nada de errado. Deixa eu quebrar isso só pra ver, né? Ah, tem um bagulho por aqui, galera. Onde lá em cima? É lá em cima. Ah, tem um bagulho aqui, ó. Ótimo. Deixa eu botar ali, ó. Nossa, é verdade. Eita porra, tive aqui alguma coisa. Esse balão tem nada, né? Não, não tem. Ahhhh. Ahhhh, o relato está lá. É perfeito. Eu acho que não tem nada daquele balão, mas beleza. Ah, tem. Uff, tem um isqueiro. Isqueiro ainda. Ah, tem um puta. Não, mentira. Beleza, eu peguei um isqueiro. O que que tem aqui? Eu acho que tem queimar essas lãs aí, não é? Nossa, vocês são muito óbvios. Que isso? Ah, eu queimei eu. Pô, já queimei aqui. Queimei aqui também. Desculpa, foi mal. Então, vamos voltar para testar. Estaping, e também... Ah, eu queimei eu. Ai, estamos queimando. Tchau, seus otários. Eu vou descer, eu vou descer. Não, é sem mim. Tchau, Angelo. Tchau, Angelo. Água. Caralho. Eu também. Vamos lá. Boa, senhor. Deixa de noite. Não, vamos morrer, vamos morrer. É, não, não, não. Vamos dormir, vamos dormir. Vai, vai. Pega mais uma cama aí. Eu quero dormir no meio dos dois. Quem falou que você vai dormir no meio dos nós? Só os fodas conseguem dormir no meio de nós. Vou pegar uma cama aqui. E pra... Ó, vamos fazer só esse desafio e já acabar o vídeo. Porque, ó... Colchões Castor. Vai, vai. Deixa de noite, deixa de noite, deixa de noite. Obrigado. Eu vou peidar na cama de vocês, ó. Fatulência. Style, style. Olha como sexy os dois. Dormindo, dormindo, a roupa dormindo. Beleza. Ah, bebi uma água aqui. Beleza. Agora é o número um, eu acho. É o número um, né? É o número um. Acho que a galera... Vamos parar por aqui. Ih, eu quebrei o bagulho. Vamos só fazer isso e a gente já para, beleza? Só o número um? Só o número um. Só o número um. Mas eu não quero só o número um. Eu quero só o número um. Tá, beleza. Se eu apertar aqui, faz alguma coisa que eu não sei. Eu vou apertar aqui. Ah, eu fiquei preso! Não, não. Não, não. Pera aí, alguém pisa aqui. Pisa aí. Pisa aí. Pisa lá. Pisa aí. Beleza. Alguém vai ter que fazer alguma coisa aqui, ó. Para eu poder... Ah, sai daí! Não. Quer sair, Cauê? Não, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui Eu tenho que pular aqui, eu acho Faz os dois, faz os dois, ele ficou os dois Tenta pular, viu Tenta sair, tenta Consegui, consegui, uuuu Quer sair? Acabou? Não, eu zoou, não, eu zoou, porque você fez só isso Eu pulei, ué Cara, eu tinha um puzzle inteiro e a gente... Eu pulei Eu não quebrei nem nada, eu só sei isso Eu vou sem você, Cauê, se você não vier no... Eu pulei aqui, eu pulei de novo Ah, pulei Ah, pulei, beleza Vamos somar isso, não vai, porque isso aí foi muito rápido e muito difícil para nós Ai, meu Deus Tchau Tchau, otários Dois e um cubo, nossa, que isso Beleza, agora vamos nisso, número dois, velho Número dois Ai, para de me passar Eu dois, 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 dois tocos na sua cara Beleza Deixa eu ver tudo aqui, deixa eu ver tudo aqui, tá Ah, aqui, peraí Alguém vai ter que ir lá, hein, alguém vai ter que ir lá pra ativar nos bagulho É, eu vou ter que ir, peraí, aperta em algum botão aí E se eu pular, dá pra pular aqui? Não, a gente não vai pular, vai estragar tudo Dá pra pular, cara Vai lá, vai lá, vai lá, aperta esse botão Ai, a gente tem que fazer quatro, peraí Vai Olha que bonitinho o Creeper preso ali Não, não, não aperta esse, não aperta esse, volta Ah, então eu entendi, é o número um primeiro E aí, eu tento o número três É, vai Beleza, ah, é o número três, peraí Um, três Um Um, três Tá, tenta o número dois Calma, um, três Peraí, peraí, peraí Não, não, vai de novo Vai nesse, tá Ah, fudeu Ah, ferrou, beleza Beleza, sobe Um, três, dois Um, não, um, três Um, três Isso aqui não vai Eu preciso vir por aqui, eu acho que, é, vou ter que vir por aqui Mas como é que eu faço essa pulagem? Não dá pra ir por baixo? Vai por baixo Não tem mais casa? Não, não tem nada aqui, não É, vai ter que ser por aqui, desce aqui, desce esse daqui Beleza, sobe Agora abre esse Calma, esse tem mais capa, começa a voar Ai, não precisa me bater, velho Mano, tem que ter alguma coisa aqui, sério É, vai ter que abrir aqui E eu vou ter que dar um pouco por... Leves, pronto, consegui Ah, graças a Deus Tá, agora... Vai, fecha, deve fechar Não, não, é... Ah, tá, é esse, não mexe Um, três, um Agora é o que, vai Calma Um, três, um Um, três, um, três Peraí, peraí Fudeu agora Peraí, acho que eu vou Não, é um, três, um, três Não, não, tem como subir mais um Porque ele tem uma tocha de red Ah, tá Boa, caiu Vai, vai, agora vai ter que abrir aqui Um, três, um, três Um, três, um, três, dois Peraí, peraí Um, três, um, ele pulou tudo Não, não, não vou voltar, velho Só a vez escada ali Só a vez escada ali Ah Chegou Sério? Nossa Aí, alavanca, ó Eu buguei Não, vou apertar Não, vou apertar Eu já apertei Não, não, eu já apertei Tá, abriu aí Abriu a ponte, ponte Só que agora vou ter que voltar Vai não, vai cá Quer pro vídeo? Não, a gente não pode grifomar, galera Porque senão a gente tá tinha, a galera vai te dar a gente Tá bom, então eu não fiz nada, tá Vai, desce aqui, desce aqui, desce aqui Desce aqui, ó, tem que me ajudarem Beleza, desculpei Esse é o dois Tá, sobe Esse aqui, e esse aqui Beleza, beleza Esse aqui Boa, cheguei, galera Sentindo minha falta Não, não Vamos se fuderem, então, seus otários Eu odeio vocês Olá, bro Ih, escada, 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 eu sou fã Quem soube por último é o otário Ai, não, 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 não Não, não, não Não, não, não O cara chega por último Eu tô aqui, ó Beleza, 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 beleza Clica o botão Nossa, eu quebrei a toa Não, me deixa Tchau, Zedou Caralho Beleza, beleza, galera Vamos acabar aqui Deixa eu acabar aqui, ó A gente nem trouxe minha cama, né Não importa Você Deixa eu ficar aqui, ó Então, galera Foi isso o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Eu te peço encarecidamente Que deixa um like E um favorito Porque assim ajuda mesmo Na divulgação Né, Angelo? Exato Né, João? Claro Né, pessoa que tá vendo esse vídeo Você vai deixar o like agora Porque eu tô mostrando minha face Olha que bonitinho E também vai comentar alguma coisa Então é isso, galerinha Muito obrigado Falou Tchau Falou, gente Até o próximo vídeo Tchau